Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal. Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar aqui o armário onde guardo, assim um armáriozinho na cozinha, onde guardo os produtos de limpeza. Assim aqueles, quase todos estão aqui, os de limpeza, só mesmo o detergente mesmo da roupa. Eu uso geralmente skip, como é muito grande é que ponho lá fora na varanda, que não cabe assim muito nestes armários, mas escolhi assim um armário da cozinha, portanto, onde tento concentrar assim todos os produtos, os detergentes, os limpa-vidros, todas essas coisas, assim que utilizamos no dia-a-dia. E então decidi vir mostrar-vos mais ou menos como é que eu organizo. A primeira dica que eu vos dou e que eu tento sempre fazer é utilizar estes, como é que se chama, estes contentorzinhos, assim, sabem, para que os produtos não entrem em contacto, porque os armários geralmente são madeira, não é? Para os produtos não entrarem em contacto com a madeira, que é para não fazerem manchas e assim, e estraga, não é verdade? Portanto, ponham sempre dentro do possível, dentro assim destes plásticozinhos. Estes são assim aqueles retangulares, eu tenho estes assim. Estes comprei numa loja de chineses, custou um euro e meio, assim, depende do tamanho, mas vai desde um euro e meio até dois, noventa, três, portanto, anda por aí. E tem também estes do Ikea, que até tem em tampa. Eu aqui não utilizo, neste armário especificamente, não utilizo com tampa, utilizo só assim para, isto é só no fundo para os produtos estarem mais organizadinhos e não tocarem, porque às vezes há produtos que deixam, por exemplo, os produtos que são em lata, às vezes largam e ficam manchas e já me tem acontecido, por isso é que eu optei agora a fazer assim. Portanto, fica tudo dentro destas caixinhas plásticas. Aliás, estas caixinhas do Ikea, elas custam, tenho a sensação que elas custam um e meio, mais a tampa, portanto, devem ficar dois euros, é uma coisa assim, mas vamos ver ao site do Ikea. Estas são as mais pequenas, destas transparentes. Eu comprei várias, até para organizar várias coisas. Já utilizei até para guardar vernizes também, estas caixas, já utilizei para maquilhagem, portanto. E agora também utilizo na cozinha, assim, para pequenas coisas que queiram guardar e para pôr em prateleiras. Eu acho que fica tudo mais fácil e também podem puxar mais facilmente, sabem, e escolher o produto que querem usar. É quase como se fosse uma gaveta, não é verdade? Então, vou começar por vos mostrar. Na parte de baixo, este armário tem assim duas prateleiras. Este tem duas prateleiras. Eu utilizo os que estão do lado contrário, assim, onde tenho o lava-louças, não é? Portanto, utilizo mais afastado, até por causa da umidade que há sempre, às vezes, mais perto da zona onde estão as torneiras e o lava-louças, não é verdade? Na cozinha, eu utilizo sempre do lado contrário, porque tem armários também deste lado e então utilizo estes, porque acho que é mais seco, não é? No fundo. Na prateleira de baixo, eu tento pôr os da roupa. Portanto, também, assim, em caixinha, como vos digo sempre, é mais fácil até para puxar, para verem o que é que tem, o que é que está a acabar, etc. Portanto, utilizo só não está aqui mesmo o skip, que é muito grande e então tenho na varanda e, apesar de ter a máquina da roupa na cozinha, mas como não tem assim uma área separada de lavandaria, está tudo assim encastrado, as máquinas, não é? Só mesmo o detergente da roupa é que está lá fora. O resto, amaciadores, ponho aqui, porque cabem, mesmo os grandalhões, cabem aqui. Tenho os produtos também, amaciador em spray, este da Quanto, que eu gosto muito, sou fã, para dar, assim, um cheirinho excelente à roupa. Há também em verdinho, este é o azul, este é o de lírios azuis, gosto muito, até ajuda a tirar até vincos, às vezes, da roupa. E tudo, e dá-lhe um cheiro mesmo, como se tivesse acabado de ser lavado, não é? Tenho a Vénish, gosto muito desta lexívia da Vénish, aqui com o rolone, assim, também. Tenho os detergentes para lavar à mão, neste momento tenho só flan. Tenho lexívia também desta Neoblanque em mousse, assim, em spray. Faz, assim, uma mousse. Portanto, coisas de pré-lavagem no fundo da roupa. Agora, tento guardar, então, assim, tudo aqui junto vou substituindo, assim, à medida que se vai acabando. Quando tenho, por exemplo, abertos que ainda não estejam a uso, tento pôr atrás, portanto, ponho, assim, atrás no armário. Portanto, temos que jogar com os espaços, obviamente, que temos. Mas, tento, assim, aqui a roupa. Aqui, assim, ao lado, tenho os que são da limpeza da casa. Agora, para o chão, por exemplo, estou a usar quase exclusivamente o Sanitol, este de pavimentos e superfícies. Portanto, já vos falei várias vezes, é o meu preferido. Podem utilizar no chão diretamente, mesmo sem diluir em água. Ou, então, deitam duas ou três tampinhas para dentro do balde de água, não é verdade? E depois limpam. Dá para todos os pavimentos. Eu utilizo em todo o chão, tanto no chão da cozinha, como das casas de banho. Tudo, mesmo os quartos, que são madeira, eu utilizo. Portanto, também tenho os Silitbang, que eu gosto muito. Também são ótimos para tirar alguma daquelas coisinhas, às vezes, que se formam de umidade nas juntas da banheira, por exemplo. Retira tudo, deixam atuar. Este aqui roxinho, preto e roxo, assim, é bastante potente. O cheiro, tem um bocado de cheiro a lexívia, é a única parte desagradável. Mas é muito eficiente este produto da Silitbang. Tenho também este, que também é sempre o mesmo género de coisas, assim, de... No fundo, é para limpar as juntas banheiras, à volta das torneiras, coisas assim. Deixa brilhante, retira qualquer coisinha que esteja a querer formar. Nas casas de banho, já sabem, as umidades é sempre... Temos de estar sempre com atenção. Portanto, fica tudo muito bem limpinho. Tenho também para os vidros, os dos vidros. Portanto, junto aqui este, da Vileda, que é dos meus preferidos. E também tenho o do Continente, também. Dura-me muito, assim, porque são embalagens muito grandes, só de um litro. Lá atrás também tem CIF. Portanto, ponho mais ou menos pela ordem, assim, que estou a usar, para ser fácil, não é? Porque as coisas têm que estar a jeito, fáceis de retirar, não é? É mais prático. Dá muito menos trabalho e fazemos as coisas muito mais depressa também, para, assim, para a limpeza diária da casa. Tenho sempre também um inseticida destes. Não, isto é normal. Este é do Continente. Moscas e mosquitos. Vou variando. Também já comprei de Raid, de Dundum. Portanto, agora, por acaso, tenho o do Continente. É eficiente para qualquer mosquitinho, qualquer coisa que apareça. Portanto, tenho sempre este. Tenho também sempre, é o que utilizo nas casas de banho. Arpique. Este Active Fresh. Este é o verdinho. Às vezes também compro o azul. E tenho também para insetos rastejantes, qualquer coisa. Este é do Ping Doce. Eu acho que este é do Ping Doce. Comprei no Ping Doce. Sim, é mais para insetos rastejantes. Portanto, guardo tudo aqui assim. Fácil acesso. Eu acho que o truque é mesmo esse. Estar o mais à mão possível, assim, as coisas, não é verdade? Depois, na prateleira de cima, tenho as coisinhas de cozinha. O que estou a usar na cozinha. Por exemplo, à mão, para qualquer coisa que seja necessário lavar à mão, é o Ferry. Agora tenho o Ferry de Eucalipto. É dos meus preferidos. Até já tenho ali um backupzinho também atrás. As pastilhas da Finis. As que tenho a uso. Esta é na minha embalagem de 72, mas está-se quase a acabar. Dá aí para mais umas... Deve ter para aí umas 15, mais ou menos. Tenho sempre também um limpa-máquinas. Gosto também, de vez em quando, de limpar a máquina. É, no fundo, é para higienizar um bocadinho a máquina da loiça. Portanto, ao fim de umas quantas lavagens, também utilizo. Já sabem, este é aquele... São muito práticos estes produtos. É só pôr dentro do compartimento ou dos talheres, dependendo da máquina ou até no dos pratos. Portanto, é uma limpeza rápida. Esta é de limão. Também gosto muito dele. Tenho sempre em casa bravo, também. São aqueles fregoizinhos também que nos salvam muitas vezes para qualquer coisinha que seja mais resistente para sair. Tenho atrás também... Apesar de ser de roupa, tenho também o desinfetante da máquina de roupa, que também tenho sempre. E lá atrás mesmo tenho os backups dos sanitólogos. Um dos produtos sanitólogos que mais uso. Tenho dois de calçado. Tenho mais outro aqui de tecidos. Aquele que é para tirar as bactérias dos tecidos. Depois tenho aqui as esponjas, que ainda não estão a uso. Tenho esponjinhas. Tenho paninhos, também deste estilo. Assim... Estes paninhos assim parecem de tecido, mas que não são tecido. Eu compro na Tiger, por exemplo, as esponjinhas também compro na Tiger. E lá atrás tenho a água aromatizada do ferro. Custa-se um bocadinho a ver. Apesar de estar ao pé de uma janela, mas dentro do armário é mais difícil às vezes. Portanto, aqui assim, a água aromatizada do continente para deitar também no ferro. Portanto, para fazer o vapor cheiroso no ferro. Neste aqui tenho os detergentes que utilizo. Portanto, são todos da Sanitol. Sabem que eu agora dou preferência sempre a antibacterianos. Substituí muitos detergentes que usava. Substituí todos por antibacterianos. E especificamente Sanitol. Tenho multiusos. Tenho da cozinha aqui. Tenho da casa de banho. Portanto, para limpar as casas de banho é excelente. Deixa as torneiras brilhantes. Portanto, é ótimo. Utilizo em todas as superfícies da casa de banho. Aqui este Sanitol. Tanto o multiusos, como o cozinha, como o casa de banho. Portanto, é ótimo para todo o tipo de lavatórios, de superfícies, bancadas. Portanto, utilizo a 100%. E aqui recomendo-o muito porque acho que elimina todos os fungos, bactérias, vírus. É sempre bom. E está muitas vezes a gama Sanitol. Encontram muitas vezes com 50% nos supermercados. O que é ótimo. Portanto, aqui também tenho aquilo que eu vou buscar, assim, também todos os dias para pôr na casa. Depois da casa toda limpinha. Utilizo este em spray. Já vos falei também várias vezes. Dá bom cheirinho. O desinfeto ao ar. Tira as bactérias que estão no ar. O dos sapatos também. Já utilizo também sempre nos sapatos. Pulverizo os sapatos com isto também. Solas e tudo. Até para tirar bactérias. Por exemplo, antes de os irmos guardar. Ou nas caixinhas. Ou mesmo, não sei, nos armários. Onde quer que tenhamos os sapatos guardados. Utilizo sempre, antes de os voltar a colocar nas prateleiras. Ou dentro das caixas. Deixo sempre secar bem. Antes de guardar. Para não fazer nenhum tipo depois de umidade. Nada disso. Tenho dos tecidos. Portanto, para tirar cheiros de tecidos. Cortinados. Pode-se usar nos sofás. Carpetes. Onde quiserem pulverizar. E tenho também as toalhitas. Também utilizo para limpar as mais variadas coisas. Superfícies também. Bancadas. Móveis. Assim. Eu até mesmo nestes móveis, assim, da cozinha que são madeira. Eu faço estas toalhitas. Nunca tive problema nenhum. E também tenho um backup do do chão. Que ainda não está a uso. Portanto, acho que é isto. Acho que este armário. É assim o que tenho. Onde tenho. Aqui também tenho um para a máquina. Que tenho que ir experimentar. Ainda não experimentei. É mesmo o detergente antibacteriano para a máquina da Sanitolo. Eu já utilizei o da limpeza da máquina da roupa. Mas, por acaso, o detergente ainda não comprei. Tenho ali uma amostrinha até para experimentar antes de comprar. Portanto, é assim, basicamente, que eu guardo estes produtos. Depois tenho ali, depois eu mostro-vos a seguir também. Tenho uma gafetinha e outro armário. Onde guardo, por exemplo, as coisas de limpeza. As mopas. Onde tenho as recargas das mopas. Onde tenho as recargas do espanadorzinho que limpa o pó. Portanto, tentei dividir, assim, um bocadinho também. Onde tenho também, nesse armário, também tenho as esponjinhas que estão a uso. Também, assim, tanto as que são de cozinha, como as que são de casa de banho. Portanto, tento guardar, assim, o mais organizado possível. Tive só, assim, a preocupação das caixinhas e isso recomendo. Porque facilita muito mais. Às vezes os produtos vêm, assim, sujos por baixo ou qualquer coisa. E deixavam-me manchas na madeira. Depois eram difíceis de retirar. Portanto, assim, acho que fica tudo mais organizado e está prático. Tenho este armário. Fica, assim, junto à varanda. Portanto, também está próximo. E fica em frente à máquina da roupa. Portanto, está, assim, próximo de tudo. Mas está do lado contrário. Portanto, organizo, assim, as coisinhas. Porque é fácil vir aqui, retirar e pronto. Quando é para limpar, temos que ser muito práticos, não é? Que é para poder ser uma coisa, assim, que façamos rapidamente, não é? Portanto, espero que tenham gostado. Lembrei-me, aqui, assim, então, de vir mostrar o armário. Onde guardo. E como guardo, não é verdade? Espero que vos tenha sido útil. Beijinhos grandes a todas. Obrigada por terem assistido. E encontremos-nos, então, no próximo vídeo. Beijinhos!